Olá, eu sou o professor Anderson, do pré-vestibular popular alternativa, e irei dar uma dica sobre a poesia moderna. A poesia moderna nasce aqui no Brasil principalmente sobre a influência do Augusto dos Anjos, o livro chamado Eu, e também sobre a influência das vanguardas europeias. A poesia de 1922, representada principalmente por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, vai propor uma destruição das fórmulas parnasianas, da estética parnasiana, dessa forma belétrica de fazer arte. Em 1930, a linguagem da poesia vai sofrer um amadurecimento, na figura de Drummond, por exemplo, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e João Cabral de Melo Neto. Drummond e João Cabral de Melo Neto serão responsáveis por uma poesia metalinguística, uma poesia que trata sobre o fazer poético. Após esse período, nós teremos uma série de poetas, uma explosão de poetas contemporâneos, como, por exemplo, Manuel de Barros, Adélia Prado, o surgimento da poesia concreta, a poesia neoconcreta e a poesia marginal. Então, o livro Os Cem Melhores Poemas Brasileiros do Século, uma seleção do Ítalo Morricone, faz toda essa trajetória da poesia moderna brasileira e é, sem dúvida, uma referência. Ok, pessoal, essas foram as dicas, então, sobre poesia moderna brasileira. Espero que tenham uma boa prova.